A vida é a gente se acertar Galerinha aí do Face que tá ligadinho aí Vamos chegando, compartilhando aí com seus amigos e amigas Primeiramente uma boa tarde a todos Fique conectado que já já, dentro de uns instantes Comece o programa Live Feliz Amaral TV Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV Online Vem gatinho, vem, vem, vem Vem gatinho, vem, vem Você é meu gatinho, eu sou sua gatona Enquanto o povo dorme, os gatos fazem zona Você é meu gatinho, eu sou sua gatona Enquanto o povo dorme, os gatos fazem zona Enquanto o povo dorme, os gatos fazem zona Vem gatinho, vem, vem, vem Você é meu Batman, eu sou sua batigueira Enquanto o povo dorme, os gatos fazem zona Vem gatinho, vem, 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 vem Vem gatinho, vem, vem, vem Vem meu Batman, vem, vem, vem Vem gatinho, vem, vem, vem Enquanto o povo dorme, os gatos fazem zona Vem meu Batman, vem, vem, vem Vem gatinho, vem, vem, vem Vem gatinho, vem, vem Vem gatinho, vem, vem Vem, vem, vem Galerinha, boa tarde Estamos apresentando mais um programa aqui na Amaral TV O programa Tarde Feliz com a Frisinha Nessa quarta-feira, né? Maravilhosa Todo mundo feliz de estar aqui com vocês novamente E é isso aí, com muitas novidades Muitos cantores hoje para passar aqui no palco E é isso aí Agradecer o carinho de todos aí Você aí que está chegando no Facebook Avisa aí a galerinha que o programa Tarde Feliz com a Frisinha chegou Está começando Compartilha aí no Facebook com a galerinha E é isso aí Muito feliz E vamos que vamos E sábado, às seis horas Não perca que nós estaremos aqui novamente Fazendo o nosso programa É isso aí Bom, vou começar o programa Vou trazer o meu grande amigo Para ele vir aqui cantar para nós Já se produziu, já está todo arrumadinho Vem para cá Samuel Vecilho Pega o microfone ali, meu amigo Não esqueça A emoção de vir aqui é diferente Pelo amor de Deus Como você está, meu amigo? Opa, melhor agora Está no seu programa Opa, que legal Agradeço mais uma vez Esse convite maravilhoso Que é sempre uma honra Estar aqui na Mara TV Estar aqui no seu programa também Que é um trabalho maravilhoso Que você está realizando E há algum tempo Eu estou querendo vir aqui no seu programa Mas a agenda não está batendo Às vezes os compromissos Você está bombando aqui na quarta-feira E no sábado também O seu programa está fazendo bastante sucesso Então, para mim Samuel Vecilho vai ser sempre uma honra Vai ser sempre minha casa E vir no seu programa Vai ser sempre super legal Opa, você sabe Como puder Sempre estamos aí Não, com certeza E você está com música nova? Trabalho novo? Nossa, a gente está fazendo alguns trabalhos novos Inclusive, nos meus trabalhos Eu trabalho com música baia e romântica Não só com música baia Mas também estou introduzindo nos meus trabalhos Um pouco de pagode também Ah, que legal Então, a galera está curtindo bastante Quando eu estou fazendo aquele pagode Misturado com rap Aquela mistura de ritmos Que a galera gosta E está dando super certo Nossa, a galera está curtindo bastante Meus seguidores no Facebook No Instagram Nas redes sociais Nas plataformas digitais Estão curtindo bastante o meu trabalho Que bom E vamos cantar agora, Samuel? Opa, vamos de lançamento aí Vamos lá Samuel Vecilho Ainda, gosto de você Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi Não dei valor Agora entendo Porque você não quer voltar atrás Eu estou sofrendo O mesmo que você Ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Dá um fim Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar É, na vida alguns amores são passageiros E outros a gente nunca esquece Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi Não dei valor Agora entendo Porque você não quer voltar atrás Eu estou sofrendo O mesmo que você Ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Dá um fim Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você E não escondo de ninguém Ainda gosto de você É isso aí Esse só se não pode parar Continuando com ele Samuel Vecílio Ao vivo Opa! Samuel Vecílio E não esquecendo também Que você encontra o Samuel Vecílio Nas redes sociais Nas plataformas digitais Vamos lá Vamos sucesso Sucesso Segura E agora É só o Nicole Vecílio Vem comigo Vem viver Que eu vou te fazer feliz É minha mão Garota Você não vai se arrepender Vem comigo Vem viver Que eu vou te fazer feliz Segura minha mão Garota Você não vai se arrepender Segura minha mão Garota Deixa eu te fazer feliz Prometo Você não vai se arrepender Todo mundo merece Uma chance Pra ser feliz E sei que você merece também E sei que você já Conheceu no passado Caras que não acrescentaram Nada pra você Mas eu cheguei aqui Estou disposto a tudo Pra fazer você feliz Vem comigo Vem Vem comigo Segura minha mão garota, deixa eu te fazer feliz Prometo você não vai se arrepender Todo mundo merece uma chance pra ser feliz E sei que você merece também E sei que você já conheceu no passado Caras que não acrescentaram nada pra você Mas eu cheguei aqui, estou disposto a tudo Pra fazer você feliz Vem comigo, vem Vem comigo, vem, vem Que eu vou te fazer feliz Segura minha mão garota Você não vai se arrepender Vem comigo, vem, vem Que eu vou te fazer feliz Segura minha mão garota Você não vai se arrepender Amaral TV A qualidade que você vê Isso, 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 isso... Aê, Samuel Vecili소, canta, encanta Canta aí, suspacinha aí. Dá mais uma vez aí o passe. Aquela gracinha que a gente faz para dar aquela ditada no palco. Longe de lançarino, mas a gente faz o que a gente pode. Muito bom, Samuel. Manda aí um alô para a galera. A galera que está sintonizada aqui na Mala TV, um abraço muito especial. Obrigado pelo apoio, pela força e pela audiência também. Quem está curtindo esse programa maravilhoso, que é o Tarde Feliz, com a nossa amiga Flaviana, que está arrebentando a audiência. Parabéns pelo seu excelente trabalho, tá? É isso aí. Agora vamos cantar mais uma música? Vamos sim, vamos cantar mais duas canções aí. Você encontra essa canção também nas plataformas digitais e no YouTube também, galera. Beleza? Vamos juntos? A minha sogra A sua filha Assim não dá Assim não dá Não sei o que faço Pra te agradar Muitos presentes Trago bombons E nem assim Ela me deixa em paz Quando eu saio Ela quer saber Aonde os lugares Aonde eu vou estar Assim não dá Isso é perseguição Isto é perseguição Estou a ponto De enlouquecer A minha sogra Pega no meu pé E nem ao menos Deixa eu namorar A minha sogra Pega no meu pé E nem ao menos Deixa eu namorar A sua filha Assim não dá Não sei o que faço Não sei o que faço Pra te agradar Compre presentes Trago bombons E nem assim Ela me deixa em paz Eu saio Ela quer saber Aonde os lugares Aonde eu vou estar Assim não dá Isso é perseguição Estou a ponto De enlouquecer A minha sogra Pega no meu pé E nem ao menos Deixa eu namorar A minha sogra Pega no meu pé E nem ao menos Deixa eu namorar Muito bom Samuel Vecilho Gostei muito ainda Da sua apresentação Obrigado É 10 10 é o seu programa 10 é você Valeu Mais uma vez Obrigado pela oportunidade De estar aqui no seu programa Apresentando o meu trabalho E também agradeço A oportunidade que você abre Para os artistas Apresentarem o seu trabalho Até recomendo O programa é muito bom Apresentadora de muito talento E super humilde também Obrigado Viu meu amigo Deixa seu telefone Para contato Para eventos Sua rede social Ah sim Não pode faltar Para contato E contratos Para você contratar Os shows do cantor Samuel Vercilho Os shows e eventos São Paulo 011 968 14 97 23 011 São Paulo 968 14 97 23 E 976 82 95 Se não tiver errado Desculpa Desculpa se no segundo número Posso ter errado o segundo número Mas o primeiro número Eu não errei E rádios sociais Samuel Vercilho Facebook Samuel Vercilho Instagram Samuel Vercilho No TikTok Samuel Vercilho No Kawai Samuel Vercilho No YouTube Samuel Vercilho No Tarde Feliz Valeu Samuel Tamo junto Obrigado Tchau para você Até a próxima galera Tchau tchau Agradecer o carinho De todos aí Que estão acompanhando Na nossa programação Na Amaral No Face E quem gostaria De participar aqui No programa Tarde Feliz É só entrar em contato Com a gente 011-964-6560-04 Ou no Facebook Fraviano Florizinha Entre em contato lá Deixa o seu recado E é isso aí Vou dar um abraço Para a vó Carme Que está ligadinho aí Minha vó Maria Vitória Todo mundo aí Que está ligadinho aí Também Nas redes Bom Vamos trazer aqui O meu grande amigo Cantor Adãozinho Santos Pronto Estou chegando Aê amigo Quanto tempo Cantando bastante Vamos divulgar novamente O trabalho Parou uma da epidemia Eu me enrolei com o programa Me enrolei com outra coisa Agora estamos voltando Rapaz Nem me fale Essa pandemia Foi complicada Para a nossa graça De cantor Para divulgar Fazer música Com certeza Mas graças a Deus A gente está voltando Graças a Deus Agora vamos voltar Com o Via Produções Shows e Eventos Com força total Aí sim Vamos cantar Vamos cantar Vamos lá Adãozinho Santos E essa É de Cristiano Neves Parceria do Osso Santos Divulgando Falando meu amor Júlia de todos Amor de tudo é vivo Desde que eu te conheci Não vivo mais Sendo em você Em qualquer lugar Que eu ando Não consigo te esquecer Toda noite eu te tenho Para mim não tem razão Sei que você não me ama Estou vivendo de ilusão Sei que você não me ama Estou vivendo de ilusão Com você eu já vivi Noite de sono passei Com você eu já sorri Como se eu já chorei Já cheguei Dormi na praça Quando o guarda Me acordou Tive que dizer Por guarda Que você me abandonou Se eu guarda Como eu já lhe disse Não sou vagabundo Estou apaixonando Se eu guarda Eu estou sofrendo Coração doendo Estou desesperando Se eu guarda Eu lhe peço desculpa Eu estou assim Porque ela me fez Se ela não voltar Para mim Se eu guarda Eu vou dormir Na praça Outra vez Manda um forte abraço A meus fãs Facebook oficial Dozum Santos Senhor Aleluia de Torres Meu amor Fluminando tudo Com você eu já vivi Noite de sono passei Com você eu já sorri Sorri Com você eu já chorei Já cheguei Dormi na praça Quando o guarda Me acordou Tive que dizer Por guarda Que você me abandonou Se eu guarda Como eu já lhe disse Não sou vagabundo Estou apaixonando Se eu guarda Eu estou sofrendo Coração doendo Estou desesperado Se eu guarda Eu lhe peço desculpa Eu estou assim Do que ela me fez Se ela não voltar Para mim Se eu guarda Vou dormir Na praça Outra vez Se ela não voltar Para mim Se eu guarda Vou dormir Na praça Outra vez Se ela não voltar Na praça Outra vez Na praça Outra vez Na praça Outra vez Vem Eu vivo E o bebê Ela de mim não teve dó E eu sofrendo calado Aumentando a solidão Por isso eu vou beber Pra curar essa paixão Bebo eu vou beber Não é dar conta de ninguém Pra você tá certa, tá tudo bem Porque você tá com alguém Eu vou beber Convido você pra beber comigo Eu estou cantando Mas eu tô lembrando Não sei o que eu faço Sem essa bandida Eu vou beber Convido você pra beber comigo Eu estou cantando Mas eu tô lembrando Não sei o que eu faço Sem essa bandida Eu vou beber Primeira música Dormir na praça de novo É do meu amigo Cristiano Neves E a gente tá gravando um LP Opa, que legal Um abração pra ele Vai sair agora em 2023 Com música de Cristiano E Amado Batista Uma parceria aí dos dois Com a voz de Adãozinho Santos Vai ser top E gravação estúdio K9 Vai gravar tudo Pra gente Mandar ver aí o ano que vem Coisa nova E quando tiver lançado Pode vir Pronto, a gente vem E vamos ter Esse CD A gente vai ter parcerias E uma delas É com o Lady Torres Uma música aí Uma música de Milionários do Zé Rico Aí que a gente vai Tira parada dura Tira parada dura E a gente vai fazer junto Vai ser muito bom E parceria de Cristiano Neves Tô bem Junto com o CD Tá bom? E quando tiver fresquinho Só chegar Obrigado Viu, Flaviane? Estamos juntos O contato pra Levar Adãozinho Santos Via Produções É o 9-11-54-15-75 Vai levar Tanto a Via Produções Você que é cantor Cantora Dona de banda Quer promover seu evento Liga pra Via Produções aí Tá bom? A gente manda ver E pra Levar Adãozinho Santos aí Né? Um grupo aí Adãozinho Santos É só Né? Com os direitos Também Valeu Adãozinho Tá bom? Show É isso aí Obrigado gente É isso aí galerinha Você aí que tão ligadinha Aí no Facebook Fique aí que agora Eu vou trazer Essa linda Pra cantar aqui No nosso palco Novamente Fico muito feliz Quando ela vem Com vocês Karen Gama Olá minha linda Olá 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 pessoal Muito boa tarde Programa da Flaviane Florzinha Que alegria Estar aqui de novo É sempre muito bom Sentir essa sua Energia boa Energia boa Boa tarde Eu também fico muito feliz Ter você aqui No nosso programa Viu minha linda Que alegria E hoje É fazer o que De bom pra nós Ah Eu vou cantar um bocadinho Pra vocês E é sempre É sempre muito bom Sentir aqui Essa energia Quero mandar um beijão Pro vovô Amaral Tô com muita saudade De você Fique bom Esteja logo aqui Junto da gente É isso aí Então vamos lá Karen Gama Diz quanto custo o seu sorriso Diz quanto custo o seu amor Faço o que for preciso Faço tudo o que preciso for Eu pulo do alto da torre Só por você E subo no topo do mundo tentando encontrar Seu olhar, riqueza nem ouro eu tenho a oferecer Só tenho no peito um tesouro guardado pra te dar Te amar já O que você quiser tem em mim Tudo que há em mim eu te dou Tudo, 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 amor Tudo, tudo, tudo O que você quiser tem em mim Tudo que há em mim eu te dou Tudo, 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 amor Tudo, tudo, tudo Eu pulo do alto da torre só por você E subo no topo do mundo tentando encontrar Seu olhar, riqueza nem ouro eu tenho a oferecer Só tenho no peito um tesouro guardado pra te dar Te amar já 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 Uh, uh, uh Uh, uh Já Tudo, tudo, amor Muito bom Sucesso, Karen Gama, ao vivo aqui na nossa programação Vamos lá, que é sucesso Karen Gama, ao vivo Quero ver o sol nascer De novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Onde a gente se encontrou Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Quero ver o sol nascer Quero ver o sol nascer De novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Onde a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Eu, você, o sol, o mar E mais de mil paisagens Pra testemunhar Que eu seguiria muito bem A vida inteira Sem me preocupar Com a felicidade Toda paisagem fica cinza Sem você Qualquer declaração de amor Tão sem porquê E hoje é por isso Que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Hoje é por isso Que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Minha felicidade Amarão TV Amarão TV A qualidade que você vê Minha felicidade Minha felicidade Essa eu sei que Samuel Versilo gosta Essa eu dedico pra você Meu amor Eu nunca You are the lovin' light, yes I know And now I'll never let you go You're my all, you're part of me Once I was lost, now I've found That you turn my money around When I need to call your name I never knew a lover like he did before Open my eyes I never knew a lover like he did before What a surprise I never knew a lover like he did before Oh, 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 oh Oh, 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 oh This feeling so deep inside of me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A nós, artistas, agradecer aqui por tudo, né? Muito obrigada. Eu que fico feliz. Manda um alô aí para a galerinha que está assistindo. Alô, galerinha que está aqui, explodindo a audiência do programa da Florzinha. Eu quero mandar um grande abraço a todos. Me sigam nas redes sociais, Cantora Caringama. E estou aqui, estou aqui à disposição. Muito obrigada, viu? Eu que fico feliz, viu, minha linda? E o telefone para contato? Ah, sim, 0 operadora 11 971 740610. E as redes sociais, Cantora Caringama. Tá bom? Linda, eu vou pedir, o Samuel vai cantar mais duas músicas. E se você puder depois combinar com a produção, mais duas para fechar. Opa, para já. Ah, então vamos lá. Já já você volta para fazer a saideira, viu, minha linda? É isso aí, galerinha. Agradecer a todo mundo aí que está ligadinho, né? No Facebook, assistindo a nossa live. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando. Fico muito feliz. Um beijo, um abraço a todos, né? Porque às vezes é bastante gente, né? Aí fala um de um e tal, e esquece de falar do outro. Então, eu já mando para todo mundo. E agora eu vou trazer ele para cantar. Agora é o lado da saideira do programa. Vou pedir para ele cantar mais duas músicas. Vem para cá, Samuel Vecilho. É isso aí, nosso grande amigo Samuel Vecilho. Som, 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 som. Opa, de volta de novo. Opa. Opa, muito bom, hein? Nossa, eu tenho que fazer um comentário, mãe. Essa é a Caringama, que canta muito, mãe. Pelo amor de Deus. Ela, além de cantar muito, ela tem uma energia maravilhosa. Nossa, a energia é muito positiva. Vocês são maravilhosos para chamar vocês dois para um churrasco de domingo. Nossa, a carninha queimando lá e a cervejinha vocês cantando. Ia ser a melhor coisa. Opa, é só convidar que a gente vai usar aí. Então, vamos lá. Samuel Vecilho. Que dia, nós. Aê, galerinha. Vamos lá. Uma tarde feliz. Amor proibido. O meu coração está sofrendo tanto por esse amor proibido. Eu fui justamente me apasionar pela namorada do meu irmão. E agora eu não sei o que fazer. Será que meu destino é sofrer? Como Deus me ajuda, por favor. A namorada do meu irmão foi justamente por quem me apaixonei. A namorada do meu irmão foi justamente por quem me apaixonei. As horas se passam, eu fico aqui pensando. É claro, eu fui tão culpado quanto você. Quando me lembro a noite em que te conheci. Você estava tão linda junto com o meu irmão naquele salão. Uma simples apresentação e uma troca de olhar. Eu senti meu coração me traindo. Era um amor proibido surgindo em minha vida. Eu sei que não é justo, mas por que você foi me procurar no dia seguinte? Dizendo que me amava, dizendo que me adorava e queria ser a minha namorada. Não sei se é amor ou é paixão. Só sei que meu coração dispara ao te ver tão acelerado. Eu não consigo me controlar. Eu a pego nos meus braços e começo a te beijar. Como eu me sinto culpado porque fizemos isto com o meu irmão. Eu sei que vai ser muito difícil, mas por que não tentamos ser amigos? Olha menina, o meu coração já não aguenta mais tanta dor. Oh meu Deus, será que meu destino é sofrer? Me ajude, por favor. Me ajuda, por favor. A namorada do meu irmão foi justamente por quem me apaixonei. A namorada do meu irmão foi justamente por quem me apaixonei. As horas se passam e eu fico aqui pensando. É claro que eu entanto parado quanto você. Quando me lembro a noite em que te conheci. Você estava tão linda junto com o meu irmão naquele salão. Uma simples apresentação e uma troca de olhar. Eu senti o meu coração me traindo. Era um amor proibido surgindo em minha vida. Oh meu Deus, será que meu destino é sofrer? Me ajuda, por favor. A namorada do meu irmão foi justamente por quem me apaixonei. A namorada do meu irmão foi justamente por quem me apaixonei. A namorada do meu irmão foi justamente por quem me apaixonei. Rapaz, Samuel, essa música aí é complicada, hein? Quem já passou por isso? O cara tem uma irmã, tem um irmão e gosta da namorada do irmão. É complicado, mas o coração é bandido, o coração é traiçoeiro. Não aconteceu comigo não, mas é uma história real. Só não posso revelar quem foi a pessoa. Não pode falar, porque a gente vai dar pepinho. Mas eu acho que para a pessoa deve ser muito difícil. Porque às vezes ela pensa num momento que é amor, né? Aí depois vê que deve ser uma atração, uma paixão, sei lá. E assim, fica numa situação bem difícil. Bastante complicado. Eu acho que, como dizemos, na vida existem amores proibidos, né? Mas aí você se apaixonar pela namorada de um irmão é bastante complicado, né? Eu nunca vivi uma situação assim e nem quero viver. Eu também não quero viver. Graças a Deus, nem tenho irmã. Sou filha única. Essa foi engraçada. Mas assim, é complicado, né? Sim, na verdade. É complicado. E aí, às vezes, o cara acaba se separando e o irmão fica feliz. Aí vai lá na casa da ex-cunhada consolar ela. É meio estranho isso aí, né, meu irmão? Mas a vida, acho que o mundo é uma caixa de surpresas, né? Então, a gente tem que, sei lá, você tem que estar num relacionamento, você tem que focar naquele relacionamento ali, entendeu? E porque eu acho que já começa por aí. Quando você está num relacionamento bom, né? O que aparece de pessoas para tentar atrapalhar? Acho que é meio... Tem mais pessoas para atrapalhar do que para ajudar. Não, mas é uma verdade que o... Eu tenho um amigo meu que eu também não posso falar o nome dele. O que ele fala é verdade. O Alta Soares, um amigo meu. Não, é assim. Ele fala assim, quando eu estava solteiro, não vinha ninguém para namorar, para conhecer, nem para tomar um café. Depois que eu arrumo um namoro, veio tanta mulher. E uma mais bonita que a outra, parece que é o próprio diabo. Ele fala assim, quem quer? Mas isso serve para homem e para mulher mesmo, é verdade. Porque, às vezes, a pessoa tem uma pessoa simpática, bonita, uma boa aparência, tudo, uma pessoa legal. Mas não surge ninguém. Você começa a ter um relacionamento sério, começa a namorar, né? Aí, parece que a mulher fica mais bonita, o cara fica mais bonito, mano. Se você vai para uma festa, você sozinha, você pode se destacar. Mas, se você vai com casal acompanhado, você vira o alvo dos olhos das pessoas. É diferente, né? Eu acho que é. Boa, boa. Verdade, mano. Mas é legal o seu trabalho, Samuel. Obrigado. É uma composição que você vê a realidade das pessoas. Sim, é verdade. Você conta que tem pessoas mesmo que passaram por isso. É complicado, mas é a realidade. Não, mas é verdade. Às vezes, quando tem canções que a gente canta, algumas são ficção. Mas, uma das canções que eu canto, eu procuro sempre focar em alguma história que eu conheci ou alguma história que alguma pessoa me contou ou, de repente, tem alguma história que eu vivi também. Mas, essa canção Amor Proibido foi uma pessoa que viveu essa situação. Não posso falar quem é essa pessoa, porque é realmente ético também. É verdade. E não fica legal falar, mas a letra é realista e uma letra muito legal. A galera, se eu for não fazer qualquer festa, se não cantar Amor Proibido, a galera me cobra. Cadê a namorada do meu irmão? É, cadê essa? E agora vamos cantar outra? Opa, vamos sim. Vamos cantar mais outra. Faz parte do nosso repertório. Se eu estiver errado, a música é Vida Diamante. É uma canção muito legal. Até essa aí é outra punk. Vida Diamante não é fácil, né? Vida das pessoas. Olha, Simone, eu sei que hoje a gente bate com a gente. Porque eu te amo muito. Estou cansado de viver uma vida dupla. Estou cansado de viver uma vida dupla. Sempre cantando você, meu filha, perto da vida. Porque ninguém pode ver a gente junto. Estou cansado de ouvir você dizer que vai deixar ele pra ficar comigo. Mas eu sei que é mentira pra me iludir. Por isso eu cansei. Mas eu cansei. Eu cansei. Dessa vida de amante. Eu quero alguém pra chamar de meu amor. Mas eu cansei. Eu cansei. Dessa vida de amante. Eu quero alguém pra chamar de meu, de meu amor. Outro final de semana. Estou aqui sozinho. Numa puta depressão. Só de saber que você está com ele. Fazendo amor ou até fazendo coisas de casal. Cinema, barzinho, festas e família. Isso nem pensar. Pois eu cansei. Pois eu sou apenas um casinho pra você. Por isso eu cansei. Mas eu cansei. Eu cansei. Dessa vida de amante. Eu quero alguém pra chamar de meu, de meu amor. Mas eu cansei. Eu cansei. Dessa vida de amante. Eu quero alguém pra chamar de meu, de meu amor. Estou cansado de viver uma vida de plá. Estou cansado de viver uma mentira. Sempre contando você nos mortais da vida. Porque ninguém pode ver a gente junto. Estou cansado de ouvir você dizer. Que vai deixar ele pra ficar comigo. Mas eu sei que é mentira pra me iludir. Por isso eu cansei. Mas eu cansei. Eu cansei. Dessa vida de amante. Eu quero alguém pra chamar de meu, de meu amor. Mas eu cansei. Eu cansei. Dessa vida de amante. Eu quero alguém pra chamar de meu, de meu amor. Eu cansei. Eu cansei. Eu cansei. Mas eu cansei. Mas eu cansei. Aê, Samuel. Amarão TV. A qualidade que você vê. Rapaz, essa vida aí, essa vida é triste, viu? Essa vida de amante é uma dor. É complicado, né? Hoje eu tenho umas canções só pra arrebentar com o coração das pessoas que estão do outro lado da tela. Mas são realidades que a gente vive no nosso dia a dia. É verdade. Acontece com um, acontece com outros, né? É verdade. É uma dor porque é assim. Complicado. A pessoa assume essa missão de ser amante. Chega Natal, aniversário do cara, ano novo. Dia dos namorados, ela vai entrar lá no vídeo, vai ter a foto e... Como diz a Maria Mendonça, amante não tem lá, né? Amante nunca vai casar. Não sei se é verdade. Algumas têm sorte, né? Sim, mas... Algumas, né? É você entrar num relacionamento... É complicado, né? É verdade. Porque acho que ninguém vira amante. Por quê? Acho que tudo começa naturalmente. A ver a coitada nem sabe também, né? Também. As pessoas que são enganadas, as pessoas que são iludidas, né, meu? Aí, depois que você se envolveu, o coraçãozinho é bandido, né, meu? Entendeu? Então, torço para você nunca viver essa situação. É, nunca viu essa situação, viu? Porque é complicado. É melhor uma logo zerada, o game ou logo no zero. É melhor viver um amor calmo e tranquilo. A melhor coisa que existe é isso, né? É, ser escondelado para ninguém. É bom demais. É verdade, é bom demais. Poder andar de mão dada na rua tranquilamente, né? Porque, se você é amante, você não pode andar na rua de mão dada, entendeu? Não é crítico, mas não pode realmente. Então, você, tipo assim, você tem uma pessoa pela metade, não é por completo. Então, acho que a melhor coisa que tem na vida é você ter alguém por completo, né? É verdade. Pela metade é complicado, né? Se for pela metade, é melhor nem ter, né? Quem gosta de ter dinheiro pela metade? Ninguém gosta, quer dinheiro inteiro mesmo. O dinheiro inteirinho é bom demais. Valeu, muito obrigada. Essa tarde maravilhosa contigo, meu amigo Samuel Vecini. Parabéns para você. Quando puder, sempre vem, né? Sim, com certeza. Parabéns pelo sucesso do Tarde Feliz. Parabéns pela sua produção maravilhosa, né? A equipe de som, a emissora, sem palavras, o seu trabalho também, que está se destacando muito, que você faz na quarta-feira, que você também faz no sábado. Ninguém é sucesso por acaso. Você é talento e muita humildade. Parabéns, Flaviane. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, tá bom? Obrigado, meu amigo. Fica com Deus e até a próxima, viu? Até a próxima, galera. É nóis. Tchau, tchau. É isso aí, galerinha. Agradecer o carinho de todos. Vou mandar um abraço para o amigo Julio Mac. Que sábado ele estará aqui às seis horas cantando para nós. Um abração, amigo. Agora eu vou trazer aqui a minha linda Cari Gama para cantar novamente aqui. Opa! Bora cantar, minha linda. Muito bom. Vamos lá, minha linda. Vamos lá. Vou cantar a primeira música que eu cantei aqui. É a primeira vez que eu ouvi. Eba! The way you look tonight Amaral TV A qualidade que você vê Someday When I call me long When our world is cold I will feel I glow Just thinking of you And the way you look tonight You're so lovely You're so lovely With your smile so warm And the cheek so soft There is nothing for me But to love you And the way you look tonight And the way you look tonight Just my foolish heart Just my foolish heart Yes, it is lovely Never, ever change Keep that British charm One, two, please I'll rend it Cause I love you Just the way you look tonight TV A qualidade que você vê You, to the one You think Then there's growth To rim my fears Apart And that love That through Inclose Your nose Just my Foolish heart Yes, it is lovely Never, never, ever change Keep that British charm One, two, please I'll rend it Cause I love you Just the way you look tonight Just the way you look tonight Darling Just the way you look tonight Essa eu cantei a primeira vez aqui Muito carinho pra vocês Amarão TV A qualidade que você vê Estamos no mês dos namorados, né? O mês do amor É, muito bom, carigão Mas vamos mais de Mais uma canção Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Balança a cabeça e diz que sim Abre um sorriso e vem pra mim Me dê um sinal Me chama que eu vou Quer namorar comigo? Vou me dar com loucuras pra você Hoje criei coragem pra dizer E o que eu sinto Por você é amor Faz algum tempo Que você vive em meus sonhos Sonhos Eu esperando Esse momento chegar Você tem um minuto pra falar Apenas um segundo pra pensar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? Programa Sorte Feliz Com a florzinha só sucesso Cara em grama Sucesso total Faz algum tempo Que você vive em meus sonhos Sonhos Eu esperando Esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? O que eu mais quero é te fazer feliz O que eu mais quero é te fazer feliz é maravilhosa. A energia aqui é muito boa e vai explodir. Muito obrigada. Obrigada, minha linda. Volte sempre. Tchau, tchau. É isso aí, meus amores. Agradecer a vocês por acompanhar essa programação de hoje, nessa quarta-feira maravilhosa. Programa Tarde Feliz. Você, cantor, compositor, você que queira divulgar o seu trabalho como cantor, você que queira divulgar a sua empresa aqui no programa Tarde Feliz, entre em contato conosco no telefone 011 964 65 6004 ou Facebook Fraviano Furiozinha, viu? E você, cantor, que queira participar do programa, estamos aí a cada 15 dias. E sábado, às 6 horas, eu estarei aqui também gravando o programa, tá bom, galerinha? Um beijo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.